Vamos lá, não é uma jogada política de ocasião, ela é deputada por São Paulo e aí muda o domicílio para Curitiba. As pessoas estão confusas, né? Por que exatamente isso aconteceu? Só por causa da família? A família dela reside aqui, para facilitar... Mas vocês observaram o caramelo eleitoral, não foi logo após a eleição, vocês esperaram o prazo. Ela ia ser... nós íamos fazer essa transferência em algum momento durante o mandato, escolhemos fazer nesse momento específico. Mas o fato dela ser vista aqui, ser transferida para cá, ela é nascida aqui em Curitiba, ela mantém a atividade parlamentar lá em São Paulo, tem o escritório de representação e vai continuar representando São Paulo durante todo o mandato parlamentar dela. Mas é um fato absolutamente natural, ela transferiu o domicílio aqui para Curitiba. Mas quando o senhor fala todo o mandato, quer dizer que ela não vai ser candidata agora em 2024, o senhor confirma isso? Ela vai ser candidata? Isso é uma questão que você perguntou para ela, não só para mim, não manda mesmo. O senhor falou assim, ela vai... A gente respeita a autonomia, a minha esposa, inclusive, ela está fazendo um grande trabalho lá em Brasília, principalmente na área da saúde, que ela se dedica bastante a esse assunto. Ela não esteve envolvido agora na aprovação da nova lei, do projeto de lei que trata das pesquisas clínicas, que isso é para facilitar a introdução de novas tecnologias, de novas pesquisas, facilitar, criar novas soluções aqui para a saúde das pessoas. E ela está fazendo o trabalho dela, em relação aos planos políticos dela, vocês têm que perguntar para ela. Eu não sou o marido que sou o chefe político dela, eu sou o marido que respeita a autonomia parlamentar e a autonomia política da minha esposa.